Olá, estamos em mais um Conexão Professor, hoje o nosso assunto é cinema e educação, eu sou Flávio Rocha, graduado em História, sou especialista em Comunicação e mestre em Cinema. E temos aqui a professora Solange, que é doutora em Educação, mestre em História e graduada em Comunicação, e a nossa colega Elisandra, eu sempre digo, é difícil o seu sobrenome. Angrebs, que é mestre em Educação, especialista em Mídias Integradas à Educação e graduado em Filosofia. E hoje o nosso papo é cinema, cinema em relação à perspectiva pedagógica, e a gente vai falar um pouco sobre quais são as perspectivas, o que a gente pode relacionar das imagens em movimento e educação, as leis que formam essa interação, e as ações que a secretaria tem envolvendo essas questões. Professora, poderia falar um pouco sobre esse seu trabalho, essa sua perspectiva em relação à lei e coisas do gênero? Com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, agradecer a toda a equipe do Departamento de Tecnologias Educacionais, da secretaria, Flávio, Elisângela, e falar que a questão do audiovisual é fundamental hoje na escola, porque desde muito tempo a relação do cinema e da educação foi se formando, na realidade ela se forma desde o início do cinema. Mas com as novas tecnologias, com o uso digital, com os telefones celulares, tudo isso, ela é cada dia mais presente na escola. Então, é importante a gente discutir o assunto, trabalhar numa perspectiva de análise crítica dessas produções, e como que isso pode contribuir para o ensino, contribuir para as relações dentro da escola, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista da fruição. No ponto de vista da fruição, em particular, em 2014 foi promulgada a Lei 13.006, que foi proposta pelo então senador Cristóvão Buarque, e que até o momento ela não foi regulamentada, mas é muito importante que essa discussão esteja presente, porque o audiovisual está presente na escola, e a lei prevê duas horas de exibição mensal conectada a toda a questão pedagógica dentro de cada escola, mas os professores hoje utilizam o audiovisual, utilizam não só filmes, mas produção de filmes, e é um pouco nessa perspectiva que a universidade tem trabalhado, de formar na questão da produção também do audiovisual na escola. É interessante essa questão da presença do cinema já no espaço escolar, na escola, na sala de aula, e como ainda ele muitas vezes não tem o caráter pedagógico que a gente defende, que a gente gostaria. E essa lei vem para potencializar esse trabalho, porque ela fortalece o professor que leva o cinema para a sala de aula para trabalhar pedagogicamente com o filme, a questão da fruição presente, exibição. E a lei, eu vejo que tem esse potencial de fortalecer o trabalho do professor com o cinema na sala de aula. Porque, como a professora falava, apesar do cinema já estar presente há bastante tempo, a relação cinema-educação tem quase um século aqui no Brasil, o cinema ainda é visto como um material não tradicional no espaço escolar. E o trabalho não tradicional no espaço escolar ele tem dificuldade de ser aceito, ele tem dificuldade de entrar. E a lei potencializa, a lei diz, vai lá, trabalha, porque vale a pena trabalhar. Inclusive, vai de encontro a BNCC em vários pontos, em vários aspectos, né? Exatamente. Tem a questão do repertório cultural da BNCC, que ela traz isso em comunicação, uma das competências gerais da BNCC. Com certeza, eu acho que é fundamental a gente olhar por essa diversidade de possibilidades que o cinema traz. E, aliás, até faço uma correção à minha própria fala, quando a gente fala de cinema, é melhor a gente falar de audiovisual. Porque a produção hoje é tão mais ampla no suporte digital que você tem possibilidades infinitas de uso disso dentro do espaço escolar. Exatamente. E a base traz também a questão da cultura digital, né? Da cultura digital. As diversas plataformas e os formatos. O audiovisual inclui diversos formatos. Esses formatos estão presentes cada dia mais na vida do nosso alunado, né? Com certeza. E aí tem uma discussão que sai um pouquinho da questão do audiovisual, mas ela é fundamental, que é a questão de alguns teóricos que falam nos nativos digitais e nos imigrantes digitais. Eu tenho algumas restrições nesse conceito, porque eu acredito que ele contrapõe um aluno que nasce na cultura digital como uma pessoa muito sábia e como um professor que não tem esse... Por uma questão de geração, por uma questão de tempo, quando nasceu não existia essa tecnologia, como se fosse diferenciado. E não é, porque não existe estudo nenhum, e tem vários pesquisadores, eu tenho trabalhado com isso, que comprovam isso, que se a pessoa vai aprender e se aprofundar nisso, ela aprende em qualquer idade. O que você tem é momentos de aprendizado, dificuldade maior ou menor, mas isso não impede ninguém de aprender. Então, essa questão do nativo e do imigrante, é uma outra discussão que as tecnologias trazem e que também se projetam para o uso do audiovisual na escola. Então, cabe a nós, professores, tanto aprendermos quanto orientarmos nossos alunos em relação à melhor utilização dessas ferramentas. Com certeza. E é muito importante a gente ter essa formação nas ferramentas para poder trabalhar de maneira mais crítica e reflexiva com elas. É um pouco nessa perspectiva que a gente tem trabalhado em parceria, a universidade, no caso, a Universidade Estadual do Paraná, o curso de cinema, o Laboratório de Cinema e Educação, com a Secretaria de Educação, através, no momento, do projeto Cinema Educa, que está fazendo a formação de professores, não só uma formação mais teórica, dentro dessa perspectiva do audiovisual, mas também uma formação prática nas escolas que fazem parte desse projeto, que se chama Cinema Educa. E é importante também salientar que esse projeto Cinema Educa, que é um projeto selecionado pelo Programa Universitário Sem Fronteiras, financiado pelo Fundo Paraná, ele se conecta com o projeto internacional, que é um projeto que está sendo realizado com o Uruguai. Eles têm uma formação de professores no Uruguai fantástica. E, provavelmente, no segundo semestre, a gente vai trazer pessoas do Uruguai para cá para fazer essa formação aqui, conhecer a realidade local e fazer uma troca de conhecimentos entre os professores. Nossa, em primeira mão. Estou fazendo um curso e não sabia. Ah, isso é... Olha só que maravilha. Eu gosto de soltar as informações aos poucos. Olha só. E, quando a gente fala em formação de professor, é muito importante. Por quê? Porque nós esperamos que o cinema, que o aluno que vê um filme na sala de aula, ele tenha outras experiências. Ou seja, ver o cinema da sala de aula não pode ser o mesmo que ver um filme lá no cinema. Ele precisa ter outras experiências, precisa ter outras... Porque o cinema na escola, na sala de aula, também é associado a um processo de discussão. O que nos leva também a outro segmento desse projeto que a gente desenvolve, que é a exibição de filmes. A gente vai falar mais para frente do Converso sobre o Cinema Brasileiro, que é para fazer essa reflexão mais a profundidade. Inclusive, dá para fazer várias ações. Uma dica de bibliografia bem interessante para você, colega, professor, que esteja afim de começar a discutir um pouco mais e se inteirar da lei, é o Cinema e Educação à Lei 13.006, reflexões, perspectivas e propostas, que foi organizado pela professora Adriana Fresquet. que, inclusive, está online em PDF tranquilo para você acessar. E tem diversos textos, é uma compilação de textos, refletindo sobre a aplicabilidade ou não da lei dentro da escola. Desculpa. O livro é bem interessante, porque ele traz várias perspectivas dessa lei, da produção do cinema nacional, que é importante essa lei para a produção, para a área do cinema, para a escola, para o aluno. Muito bom essa coletânea. E é importante, você levantou uma questão importante, que é a questão do cinema brasileiro, do cinema nacional. Por quê? Porque o cinema brasileiro é um desconhecido. quando a gente conversa, inclusive com professores, nessas formações, as pessoas não conhecem, mas elas não conhecem, porque o acesso é muito restrito. Porque a produção nacional, eu tenho o número do ano passado, 153 longas-metragens produzidas. É uma produção considerável. É uma produção considerável, e estou falando só de longa-metragem, não de curtas, que é um número muito maior. Mas ela não chega às telas, porque só 10% do espaço, das salas de cinema, exibe filme brasileiro. Tem toda uma questão de distribuição. Tem toda uma questão maior na questão da distribuição. Você tem 90% das salas ocupadas por um determinado tipo de cinema, um cinema principalmente de entretenimento norte-americano, que é um tipo de cinema que inclusive pode até trabalhar, não vejo, não sou contra isso, mas acho que é importantíssimo conhecer a produção nacional e como ela reflete nossos costumes, nossas questões, nossas discussões. Eu trouxe aqui uma frase que eu sempre me remeto quando penso no cinema brasileiro, que é quando o Rui Guerra esteve na África na década de 70, por conta da libertação e na Guerra Civil em Moçambique. É uma frase de um amigo dele, o L.C. Patraquim, que a África precisa tanto de imagens quanto de proteína. Ou seja, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se ver, a gente precisa se reconhecer na tela, não só do cinema, mas da televisão e das diversas outras plataformas que existem. A gente precisa saber quem somos, de onde viemos, qual é o nosso país. E aqui a gente está focando no audiovisual, e acho essa frase fantástica, mas a arte tem essa capacidade de fazer com que a gente reflita sobre quem somos e para onde vamos e como a gente pode transformar o mundo. O Alan Bergala, que é um grande teórico do cinema e educação, se referindo ao cinema, ao audiovisual, ele fala que o audiovisual traz uma semente para dentro da escola, uma semente da transformação e uma semente de uma mudança, de uma possibilidade de mudança. O que, em alguns momentos, é difícil de você aceitar aquele elemento estranho que movimenta a escola, mas que ele vai trazer uma contribuição muito grande para todas as disciplinas, para todas as pessoas envolvidas, não só o professor, o aluno, mas a própria comunidade em geral. É interessante como o cinema horizontaliza as relações onde ele está presente, os corpos se voltam, você tem uma relação fantástica, e na sala de aula, na escola, ele tem muita contribuição. E tem também a questão de não só você utilizar em sala de aula, especificamente dentro da escola, mas a possibilidade de você estar criando cineclubes dentro da escola, e de você estar produzindo com os alunos. Inclusive, a professora Solange está com um projeto ainda, muito bacana, chama... Meu Mundo, Minhas Histórias, Protagonismo Juvenil em Rede. Essa questão da produção é essencial. E aí eu volto ao Alain Bergallar, quando ele diz que você não consegue ter a experiência do cinema apenas estudando cinema, mas fazendo. Ele se refere ao cinema e a gente já amplia isso para o audiovisual. Então, nós temos feito, através do Laboratório Cinema e Educação, vários projetos, esse em específico Meu Mundo, Minhas Histórias, é uma websérie feita em escolas da rede estadual de educação com alunos que produzem seus episódios e que passam por um processo de aproximação da linguagem audiovisual e que vai muito além, porque para produzir cinema você trabalha em equipe, você precisa ouvir o outro, você precisa fazer pesquisa, você precisa escrever um roteiro. Então, envolve uma condição imensa, além do próprio ato de ligar o botão da câmera. E são os próprios alunos que produzem, não é? São, são os alunos que produzem. Nós temos uma equipe de monitores, alunos de cinema, de todos os períodos, mais avançado e mais iniciante, que orientam esse trabalho, que conduzem esse trabalho na realização dos episódios. A primeira fase do projeto foi em 2017, 2018, nós temos 22 episódios e agora nós, nesse projeto novo em desenvolvimento que se chama Cinema Educa, que é de formação de professores, ele acoplou ao Cinema Educa essa parte do meu mundo com a realização de oficinas nas escolas participantes também para os alunos. Inclusive, tem o link, né? O link do canal do YouTube. Tem o projetomeumundo.org. Você pode ver toda a produção lá e tem vários episódios bem interessantes para você pensar junto com os seus alunos. E quando a gente assiste esses episódios, a gente vê como que você aproximar um aluno de cinema, um cineasta, do adolescente dentro da escola, do próprio professor, contribui para uma ampliação da visão desse universo audiovisual. Porque hoje, com o acesso às tecnologias, qualquer pessoa pode filmar com o seu celular, com uma câmera e tal. Agora, refletir sobre a linguagem, o que significa você colocar alguma coisa em cena, é outra questão. Exatamente. O processo é mais importante. O processo é mais importante. Essa é a questão. Esse tipo de projeto, ele prioriza o processo. O processo de construção. Claro, o trabalho que os adolescentes fazem para nós sempre é genial. E é impressionante como eles também ficam impressionados com o resultado do trabalho deles. Eles estão falando das suas questões. Eles estão pensando no seu universo, nas suas relações com o mundo, nas suas relações com a escola. Essa questão da produção é bem interessante. Aqui, na diretoria de tecnologia, a gente já promoveu alguns cursos, inclusive com as escolas que receberam o kit do conectados, e também de produção com celular. É uma perspectiva muito bacana, para os professores trabalharem com seus alunos. Eu acredito muito nisso. Eu acho muito importante. Eu acho que esse é o papel da universidade, de estar próximo da sociedade, nesse caso, através das relações com a educação, com as escolas, com a secretaria, com seus departamentos, porque a gente quer contribuir, e não só contribuir, não trazer um saber, mas fazer uma troca de saberes. A gente mais aprende do que ensina. Os meus alunos bolsistas que participam desses projetos, eles saem enriquecidos com esse conhecimento que eles ganham dentro da escola. É um universo novo para eles e fundamental para essa troca. Uma outra ação bem bacana, que a professora Solange está envolvida também, é o Conversa sobre o Cinema Brasileiro, que já aconteceu o primeiro encontro, que foi no dia 24, e no próximo dia 29, agora, vai ter mais um encontro, e esses encontros são projeções de filme lá no Cinema Guarani, lá no Portão, e tem a presença dos diretores. Exato. O Conversa sobre o Cinema Brasileiro, ele já está no seu segundo ano, ele agora está dentro, por uma questão de estrutura, ele está dentro desse projeto novo, chamado Cinema Educa. Ele tem uma programação que prioriza filmes brasileiros, Conversa sobre o Cinema Brasileiro, e a gente, na medida do possível, vai trazer, em quase todas as sessões, diretores. O primeiro evento foi no mês passado, com a presença do diretor do filme Nunca Me Sonharam, e agora, no dia 29 de maio, nós vamos exibir Meu Bebê Ribón, e da documentarista Joana Nin. Ela é uma documentarista que morou muito tempo em Curitiba, a produtora Sambaquia Cultural tem uma sede aqui também, e ela faz parte de uma trilogia sobre a maternidade. O Bebê Rimeu e o Bebê Ribón é um dos filmes, e ela vai estar presente para o debate. Conversas é muito interessante, inclusive, esclarecer, que a inscrição para a certificação, porque esses projetos são certificados pela universidade, para os participantes, ela é por filme. Então, a cada dois filmes, a gente entrega o certificado, porque, às vezes, a pessoa não pode... De oito horas, não é? Isso. Oito horas, não é? Oito horas. As pessoas não podem acompanhar o processo todo, porque elas têm seus compromissos e tudo, mas, assim, facilita, porque é importante também esse processo da certificação. A gente pode mostrar o trailer do Nunca Me Sonharam? Meu futuro. Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa, e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele está no banco de reserva, cara. Só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Botar o S na juventude, né? Então, a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Ah, da educação. Eu não sei nem se eu vou dar vivo amanhã, não pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde para o tráfico, a gente perde para a gratidez. A gente não consegue manter o dinheiro na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar a aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que jovens são o futuro da pátria. o que a gente está fazendo para melhorar o nosso futuro. Então, pessoal, esse é o trailer do Nunca Me Sonharam, o filme que já passou esse mês passado agora. Você pode falar um pouco de como foi essa recepção, como foi a discussão com o diretor? Olha, a discussão foi maravilhosa. O Cine Guarani é uma sala que tem 160 lugares, lotada. Foi muito produtivo, foi fantástica. E uma coisa muito importante com relação a esse filme, que ele é distribuído por uma plataforma que se chama Videocamp e gratuita. Basta qualquer pessoa, inclusive nas escolas, se alguém tiver interesse em utilizar, eles têm uma série de filmes, esse é apenas um deles, que podem ser baixados gratuitamente. A pessoa acessa o site, chama-se Videocamp, faz um cadastro e agenda a exibição. Quando a exibição está autorizada, agendada, dentro dos critérios que eles estabelecem lá, você pode baixar o filme e exibir em sala de aula, na escola, em algum evento que tem interesse. Mas a sessão lá foi fantástica, foi muito produtiva, a conversa com o diretor é bastante interessante, foi muito boa. Inclusive, alguns professores levaram suas turmas para assistir os filmes. Isso foi maravilhoso. Um professor de uma escola de fazenda Rio Grande levou um ônibus com sua turma, outro professor do colégio estadual também levou, então foi muito interessante. A sessão do dia 29 de junho também está aberta, porque o professor queria levar seus alunos dentro da capacidade da sala, estão todos convidados e é sempre uma experiência... De maio, né? De maio. Foi em junho, desculpe, de 29 de maio. É sempre uma experiência rica você assistir o filme conversando com o diretor em uma sala de cinema diferente do que a gente assiste na televisão. Ainda dá tempo de você se inscrever para o dia 29, que vai ser o meu bebê reborn. Inclusive, a gente pode passar o trechinho do filme, o trailer, né? O trailer. Bisturi, por favor. Fiz o primeiro bebê, botei no Facebook, todo mundo achou que era um bebê real. Fiz o segundo, vendi o segundo, fiz o terceiro, vendi o terceiro e daí já tem 180 bebês feitos por mim por aí. Aquele ali, ele foi meu primeiro reborn. O meu filho, a gente foi no shopping, uma vez, e aí ele agarrou nesse boneco e não soltava nunca mais. Eu falei, não, Javi, não tenho dinheiro para comprar esse negócio. E ele catou o boneco, eu falei, ai, mas desculpa que eu vou ter para começar uma coleção. Sempre gostei de bebês. Eu vi na internet esses bonecos, eu fiquei encantada, né, com o trabalho das artistas, assim, como podia ser tão real. Mas eu não pensei duas vezes, eu comprei. ela vai vestindo uma roupinha de alto padrão e com um cheval bem completo, espero que goste. Vó! E aí, vó! Que lindo! Bom dia a todos, bem-vindos ao trem! Vamos escalar um bebê lá e isso se torna. Então nós vamos escalar a bebê lá e depois de fazer uma professora uma sessão de fotografia do bebê aqui. Quem é esse bebê? Esse é o nosso equipamento do Dominic. Nossa filha, Jenny, tem um filho, Dominic. Nós criamos um equipamento do Dominic. Então, esse é o filme do próximo encontro, que vai acontecer dia 29 de maio, né? E com a presença da diretora, a Joana Ninh, né? Exatamente, com a presença da Joana Ninh. E é um filme que traz uma discussão muito interessante, muito própria para esse mundo contemporâneo, que significa essa relação com esses bonecos. É um trabalho primoroso que integra essa trilogia. E vale a pena participar dessa discussão com o diretor. Muito bacana. Inclusive, a gente tem previsão, ainda não está no site, mas nós temos também informações de primeira mão de quais são os próximos filmes que vão acontecer. A gente vai criando a surpresa. Por isso, a gente não colocou no site ainda junho e julho. Mas no mês de junho, na última quarta-feira, a gente vai exibir uma história de amor e fúria. Em julho, uma seleção de curtas paranaenses, porque eu acho que é importante também a gente conhecer a produção que está sendo feita aqui e também de alunos no curso de cinema. Em agosto, nós teremos o Evaldo Mocarzel, do Luto à Luta, e teremos o Euler Miller, um filme que será em setembro, um filme sobre o Indus Cetaz, que é um documentário do Fernando Severa, que é um professor do curso de cinema, cineasta paranaense muito renomado, que também vai participar do debate. Logo, logo a gente coloca tudo no site e acaba a surpresa. Nós temos uma pergunta aqui da professora Lorena, de Educação Física. Como a tecnologia pode ajudar nas atividades de apoio escolar? Olha, a tecnologia está presente. Inclusive, é interessante... A gente está trabalhando em escolas do Projeto Conectados, em que as escolas receberem equipamentos. A questão é o treinamento sobre esses equipamentos. Eu acho que a tecnologia tem um papel muito importante. Falando especificamente do audiovisual, os alunos hoje têm celulares e tablets deles e a gente pode se apropriar disso para produzir conteúdo e para fazer com que eles trabalhem com os conteúdos, com essa tecnologia que eles estão acostumados a usar para brincar, digamos assim. Isso. E sobre o cinema especificamente, a Secretaria de Educação disponibiliza, no portal Dia a Dia Educação, vários materiais. Audiovisual, de maneira geral. Tem imagem, tem trecho de filme, tem indicação de filme, vídeos. E lá tem algumas indicações de como utilizar esse material na sala de aula. Exato. O portal Dia a Dia Educação, no meu ponto de vista, é um trabalho primoroso, um trabalho muito bem elaborado, onde, se você é da área de biológica, se você é da área de sociais, etc., você tem lá exemplos e trechos, inclusive indicação de material de pesquisa que pode ser usado em sala de aula. Inclusive, no site, você faz sua inscrição para o Conversa sobre o Sinal Brasileiro. Fiquem ligados. São encontros bem interessantes. Eu acho que... Temos mais alguma questão a colocar? Eu acho que isso tem alguma pergunta. Não? Então, nós agradecemos o seu acesso à nossa live e convidamos vocês a participarem das outras lives do Conexão Professor. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.